Tem coisa melhor que começar a noite se preparando para planejar a próxima viagem? Então fica comigo, que é a hora de sonho de viagem! Quem já viajou de trem sabe das vantagens de conhecer o mundo através dos trilhos. Mas quem dá todas as dicas é o repórter Tiago Caramuru, que está com a gente hoje. Boa noite, Tiago. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Rony. Prazer, como sempre. Obrigado pelo convite. Imagina, meu prazer. Já falei com você em off que eu sou meio fascinado por trem. Sim. E eu gostaria muito. Você sabe uma coisa que eu fui cadete aviador e eu ia de trem para a escola. E eram aqueles trens, Vera Cruz, Santa Cruz, não sei se você chegou a conhecer. Se você é muito menino, eram uns trens maravilhosos que tinham restaurantes impecáveis, com chefe de cozinha, com suítes, com cama de casal. Ah, que coisa boa. Acabou. Enfim, agora, as principais vantagens, quero que você me diga, e diferenciais, lógico, de viajar de trem. Quais são? Eu acho que viajar de trem, você aproveita o trajeto, você aproveita a rota. Porque avião é aquele negócio, você abre a janela, nuvem passando, se for de noite tem estrela brilhando, você quer mais adormir. Mas de trem você vê tudo. De trem você curte a rota, você curte o trajeto, é um negócio super... Eu vejo como uma coisa super intimista, eu adoro escrever no trem, ler, ficar pensando na vida, vendo as paisagens passando pela janela, assim. Você não fica naquela ansiedade de sempre querer chegar, né? Sempre estar em um lugar. Você curte o trajeto daqui até aqui. E, para mim, esse é o principal... E aqui no Brasil mesmo, tem cada trajeto bacana, aquele lá do Paraná, que vai para Paranaguá, né? Nossa! Esse espetacular, esse de Curitiba-Morretes, eu acho, para mim, é o mais bonito do Brasil. Para mim também. É, lindíssimo. Fui uma vez, mas parecia que eu estava no avião. Sim, sim, ele passa por umas colinas, umas pontes, e chega numa cidade histórica, no final, para coroar a viagem. Como é que é esse tipo de... Olha aí, como é que é esse tipo de viagem? Porque, na verdade, quando eu falo, ah, eu viajava quando era garoto, quando eu era cadete, a gente dormia no trem, jantava no restaurante do trem e tal. Conta para quem está nos vendo, como é que é isso hoje? Ah, você mais que qualquer pessoa deve ter essa memória romântica. Ah, tem, é romântico, para dizer o mínimo. É um romântico não só de casal, mas romântico, assim, o trem é a viagem que está nos filmes, nos livros, é o tipo de viagem que você faz, você quer dormir no trem, e é possível, tem muitos trens que eles não são simples transportes públicos, são trens que são hotéis sobre trilhos mesmo. É, hotéis sobre trilhos, isso. Hotéis luxuosíssimos, super exclusivos, com serviço pensado para mimar mesmo a pessoa que é aficionada viajar por trem. Tipo Oriente Express? Tipo Oriente Express, que na verdade o Oriente Express, ele é uma, a rota original dele não existe mais, né? Não existe mais, que ele saia de Paris, passava por Veneza e embora para... Veneza é uma adaptação recente, eu acho que na rota original ele não passava por Veneza, ele ia até Istambul. Aí o nome, tem um ramal que você pode pegar de Londres até Paris, que é uma linha convencional, e daí existe uma empresa que faz Oriente Express, essa linha mais romântica, num vagão vintage, parece que foi o que você está... É, essa aqui. ... no século passado. Olha aí, ó. É espetacular. E chega em Istambul. Istambul. São cidades espetaculares e mesmo que não fossem só de você estar naquele vagão. Acabamos de falar de Veneza. Agora, como é que funciona, por exemplo, esse negócio de mala? Para despacho de mala? É muito mais prático, né? Porque não tem esse negócio de você chegar, que nem aeroporto, você tem que chegar antes do voo, despacha a mala. Aí fala com não sei quem, passa por 300 raio-x. O trem, ele é muito mais simples, o que não significa que ele é desleixado, mas é muito mais simples no sentido de que você está na estação, o trem chega, sobe no trem, antes de você procurar seu assento, tem um compartimento com estantes laterais aqui, onde você vai deixar a tua mala grande, procura o teu assento e é isso. Esse é o processo de embarque. É muito mais... Não tem vagão para levar bagagem, como a gente vê nos filmes, não? Tem, se for um trem mais turístico, como por exemplo, que a gente estava falando agora do Oriente Express, que ele é mais um passeio, né, do que um trem transporte. Aí tem, tem aqueles serviços para mimar mesmo, o pessoal que quer ir, incluindo o mensageiro que pega a tua mala e deixa lá num vagão. Eu estou falando de Oriente Express, quer dizer, sai de Paris e vai até Istambul, mas que país você recomendaria para a gente andar de trem? Bom, na Europa todos, né? Na Europa todos, porque não tem erro ali, você pensa em trem e pensa em Europa. Não tem jeito. É verdade. Especificamente ainda para deixar mais focado, eu acho que a Suíça, porque a Suíça é um país que, além de ter trem panorâmico para tudo quanto é lugar... É verdade. As cidades são pequenininhas, são vilas, não são lugares que você tem que parar. Dá para, por exemplo, fazer Itália de trem, só que você não pode chegar em Roma, falar oi e ir embora. Na Suíça. Na Suíça as cidades são pequenininhas, você desembarca, dá uma volta, dá uma olhada, embarca de novo, vai para o próximo destino. Tem alguma rota especial? Olha que coisa mais linda. Na Suíça? Na Suíça não, na Europa? Na Europa. Na Europa, eu acho que, além do Oriente Express, eu quero muito fazer a Transsiberiana. Eu nunca fiz isso. A Transsiberiana, esqueci de falar da... Aí, isso aí é sonho de criança também. É sonho de criança, até arriscado, porque depois que você faz isso, eu acho que não tem mais o que fazer na vida. É verdade. A Transsiberiana... E a Transsiberiana é uma viagem longa, né, Tiago? Uma viagem longa. Se você fizer sem parar, sem descer em nenhum lugar, são seis dias. Mas, pô, ela corta a Sibéria inteira, depois corta a Mongólia, você tem que descer, né? Para ver esses lugares, sentir, deve ser muito diferente. E são hotéis em cima de trilhos, né? Sim, sim, sim. A Transsiberiana também tem opções luxuosíssimas para você fazer. E ela divide no meio. Você pode continuar até Vladivostok, no fim da Rússia, ou descer pela China. Vladivostok, frio para burro, né? Sim. Vladivostok, eu acho que agora fazer 70 abaixo de zero. Que isso. Nossa, achei que era 40, já... Para mim, já não dá. Chegou a fazer, mas faz muito tempo. Eu só acho que no início do século XX, século XIX, enfim. Aqui no Brasil, dá para viajar de treino, nós já falamos. Para que lugares? Bom, fora o que a gente já falou, né? De Curitiba, Curitiba, Morretes. Que eu acho é o mais bonito. Nas cidades históricas de Minas, também é super romântico. Também não são propriamente viagens, né? São mais passeios. Ah, em Curitiba, aí. Curitiba, Curitiba, Morretes. Essa é assim, se tiver que escolher uma, é essa. Nas cidades históricas, dá para ir de Tiradentes a São João del Rey e também de Mariana a Ouro Preto. São passeios curtinhos, assim, trilhas de 20, 30 quilômetros, mas é lindo. O passeio ali na e Maria Fumaça também é muito romântico. Ah, Maria Fumaça, é verdade. Na Serra Gaúcha também tem o trem lindo aqui, não passa por esse lugar aqui, mas também é uma rota linda, de Garibaldi e Bento Gonçalves, maravilhosa também. E tem uma no Espírito Santo, que vai de uma cidade na zona metropolitana de Vitória até a Serra Capixaba, até a Santa Tereza. Isso eu conheço. É espetacular. Isso eu conheço de garoto. Também nunca mais eu fui. Bom, Tiago, tenho que te agradecer muito por ter vindo, né? Esse é o repórter Tiago Caramuru. Mais brasileiro que você e ninguém, né? Com o seu sobrenome. Você quer deixar algum recado, Tiago? Ah, eu gostaria de falar com o pessoal, se quiser dar uma olhada no meu site que eu faço, o 3em3, o número 3em3.com. 3em3. 3em3. Nós fazemos vídeos curtos de turismo para a internet. Eu com mais dois sócios, o Anderson e o Sidney. E para quem gosta de viajar, vai gostar. São dicas curtas, direto ao assunto. Não só trem. Não só trem, de tudo. Obrigado, Tiago. Obrigado a você, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto